O que é o ensinamento? O relacionamento com Ele não deve depender de demonstrações, mas sim de fé. Número três, Deus pode curar a nossa cegueira física, mas sobretudo Ele quer curar a nossa cegueira espiritual. Número quatro, Jesus não é meramente um bom mestre, um grande sábio ou um guru que nos orienta em nossas decisões, nada disso. Jesus Cristo é o Messias, o Cristo de quem depende a nossa vida, a nossa salvação. Número cinco, a vontade de Deus deve ser suprema em nossa vida, acima de nossos interesses, acima de nossas preferências. Número seis, seguir a Cristo implica em entrega, compromisso e sofrimento. Quem se dispõe a seguir a Jesus Cristo precisa saber que deve trilhar uma estrada recheada de responsabilidade, atitudes corretas, ações corretas e uma vida disciplinada. Bençãos do Pai Celestial para você hoje e também para a sua família.